Vamos conferir tudo que chegou nas notas de atualização lá no Face, né, da GT E também vamos falar um pouquinho, né, que a galera tá perguntando quando que o Axel vai aparecer aí pra gente E também eu fiz uma enquete sobre o Lunes semana passada, que ele entrou lá na chave misteriosa E amanhã ele vai entrar na poeira divina também, então sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje Então sejam todos bem-vindos a mais vídeo do canal do Nexan Axel Awakening Já vale também aquele lembrete que hoje é tarde de duas às quatro, eu estarei ao vivo lá no meu canal Nem lives no YouTube ou nem PlaySS lá no Twitch, fazendo live com vocês, testando aí o meu Shura As minhas builds, vai sair hoje à noite, o veredito, o que eu achei aí do Shura pra vocês ontem Saiu o vídeo de Summons dele também, tá, e da minha conta principal, não da minha conta secundária E será isso, vamos falar sobre upskill e tudo mais no vídeo de hoje à noite Mas quem quiser bater papo ao vivo comigo, duas às quatro, quem quiser ver eu testando aí As várias builds que eu montei aqui com o Shura, também vai ficar salvo lá no YouTube A partir das quatro horas, quem não puder ver, né, poderá ver a gravação que vai ficar salvo Então bora lá Continuando aqui, né, nas nossas atualizações, nós teremos aí invocação por tempo limitado da Sasha Dispensa comentários Só de vídeos da Sasha aqui no canal, cara, Sasha oferece muitos, muitos combos É uma personagem bem gostosa de jogar, então se você quiser ver mais vídeos, conteúdo da Sasha aqui no canal Só de estar aí no YouTube, nem PlaySasha, que vai ter aí esses vídeos e mais alguns outros pra vocês visualizarem Continuando, teremos Eminência da Deusa Eminência da Deusa é o nome da skin da Sasha, mas também pode ser algum novo evento Então teremos que aguardar, referente a isso, porque aqui eu já tô aqui, ó, tá vendo, ó Eminência da Deusa Então, ou esse aqui deve ser um banner, né, um banner do evento dela Então vamos ver o que vai acontecer nesse evento da Sasha, beleza? É um evento aparentemente novo Então, continuando aqui, referente aos eventos, teremos o registro do santuário Também teremos o gato de flores E também teremos a etapa de expedição Cara, é esses três eventos aqui, tá? Registro do santuário, aquele evento que libera uma missão de quarta a domingo Tem até terça-feira, caso eles não alterem a data pra completar Os ganhamos de estrela, dá pra pegar um livro Patreon mais barato também, legal Temos o gato, que é aquele evento onde os free-to-play conseguem pegar muitas flores com a mudança, né? Pra participar desse evento que eu participo mensalmente Completá-lo e ganhar um livro azul extra também Exige 15 mil diamantes E aqui o registro do santuário, a inspecção do santuário Que é aquele evento que dá pra você fazer somente na quarta-feira também Que já tem um vídeo de dicas aqui no canal Vou deixar nos cargos, caso vocês não viram ainda e queiram ver Deixarei esse vídeo aí nos cargos pra vocês, tá certo? Inclusive aqui o vídeo de sumos do Shura também, pra quem não viu e quiser ver Continuando, nós teremos também o Despertar do Yoga Ontem eu falei no vídeo que o Yoga tá muito flopado Eu não consegui encontrar gameplays dele, eu nem vou mais procurar gameplays dele lá no servidor chinês Tipo, ficava lá 20 minutos e meia hora por dia e nada, ou seja Expecto isso aí mais de 3 horas aí A toa, sem produzir nada Além de comentário, né? É, eu não encontrei ele Novo cosmo também, Denks de Leão Voadores Que é esse daqui, ó Cadê? É esse aqui? Não Esse aqui, ó Esse aqui vai ser Albana, né? Que já tá nos arquivos do jogo aí Então é um cosmo amarelo, tá? Amanhã vai chegar aí pra gente também E seria isso E o Despertar da Armadura do Yoga É... e referente a eventos Eventos tá... não sabemos como que vai ser a eminência da deusa, né? Se será um evento bacana ou não Mas os demais eventos tá bem mais ou menos também Quer dizer, tem a inspeção do santuário, é legal, mas dura somente um dia, né? Então tem esses... Porém, falando também em evento Se você não entrou no jogo ontem, né? Ainda não entrou no jogo hoje Não esqueça de comprar os tickets do PvP Mini Tá dando pra comprar Né? A GT não resolve Se vai dar na tua clima limitada Se vai dar aqui Enfim, cada mês Tá de uma forma Procure o seu bilhete aí Em qualquer canto Temos aqui nossas perguntas Nossas respostas Vamos conferir aqui o que que eles mandaram A pergunta é Quando é que o cartão de rebate de 180 dias vai voltar? A otimização atual... Que? Otimizamos a atualização de 26 de outubro E você poderá comprar na loja após a atualização Então é uma coisa aí de pay-to-win, né? Então uma dúvida aqui De quanto que poderá comprar esse cartão em 180 dias E pra galera que compra esse cartão Eles falaram que vai chegar Semana que vem, né? Não vai ser essa semana Dia 26 Então é semana que vem Então referente Às nossas atualizações Seria isso Vamos conferir agora também É... Novidades Que saiu lá no servidor chinês Eles estão falando Que vai sair uma nova skin Na medalha do lutador Do Poseidon, tá? Falaram que poderia ser essa skin Que a galera tá comentando lá Mas eu acho que não Porque essa skin aqui De paleta azul Eu já vi ela há muito tempo Pra quem acompanha as enqueteiras do canal Sei lá, ano passado Deve ter postado As imagens dos Marina, né? Tinha lá a imagem do Chris Do Baia e tal Que eu achei o Chris muito foda O Yo muito foda Eu não encontrei as imagens agora No Google Imagens Pra mostrar pra vocês Mas assim Eles podem fazer isso Porque Talvez por causa do novo mangá Pra quem não sabe Tem um novo mangá aí Do Poseidon Né? Que... Tá continuando aí Eu não sei se a continuação Do Next Man É paralela ao Next Man Tá? Mas tem esse novo mangá canônico Que inclusive Eu já fiz o vídeo Se vocês não viram, né? Eu falo Quais são os novos personagens Que podem aparecer no jogo Graças a esse mangá Né? Que inclusive os marinas Lá se tornam espectro Eu não spoiler tanto Assim Eu falo o que que tem lá Mas pra quem quiser entender A história É só lendo, tá? Mas eu dou os spoilers De citações Mas eu não conto a história aqui não E apresento Quem são os personagens Que aparecem no mangá Vou deixar esse vídeo nos casos Caso vocês queiram ver Então isso aí É a próxima skin Eles dizem que vai ser O... Uma nova skin do Poseidon Pode ser sim É... Uma skin de paleta de cores Igual nós já temos da Athena Igual nós já temos do Hags Da Artemis e tal E aí eles vão fazer aí Do Poseidon De paleta azul Mas essa imagem Não é Uma imagem É assim Tem a imagem de 106 Alvikin aqui, né? Mas eu acho que isso aqui é montagem Só pegaram aqui Até mesmo Tá com a mesma imagem, né? Mas eu acho que vai ficar com a mesma imagem Se for só uma coisa de paleta de cores Ele fica com a mesma imagem Mas vamos ver se vai ser essa ou não Eu acho que não Mas enfim E agora nós vamos falar aqui Sobre o... O Xeus, né? E aí? Quando que ele vai chegar? Eu tô muito hypado Óbvio Eu já tenho poeira divina Pra pegar ele, né? Eu preciso de 1500 Já tenho 1800 Se é que eu tenho uma peça dele Então Como é que faz? É... Normalmente Quando entra um personagem, né? SS novo Eles esperam resetar Todas as rotações, né? De SS Pra depois acrescentar Então qual que são as rotações? Poseidon Rags Atena Hypnos E aí? O Xeus Então nós estamos na segunda semana, né? Que é o Rags aqui Eles podem alterar isso? Pode alterar Mas se seguir essa ordem de lançamento Teremos ainda essa semana do Rags Que seremos na semana que vem Da Atena Na outra semana do... Do Hypnos E daí Teremos o Oxeus Então o Oxeus viria No 31 Deixa eu ver No dia 7 de novembro É a mesma especulação Que quando o Oxeus Poderá aparecer Aqui na poeira divina Isso se eles acrescentarem Lembrando que teve o maior rolo Na Atena Que eles demoraram uns 3, 4 meses Pra acrescentar a Atena, né? Isso aí foi a maior zica Mas o Whip, se eu não me engano Eles não demoraram tanto assim Então, sim Eu acho Né? Ah, eu chutaria Que 7 de novembro É a data que o Oxeus Vai chegar E aí A gente consegue Comprar as peças dele Demorar 3 dias Pra cada Pecinha dele ficar pronto Se você não acelerar E seria isso Tá certo? Eles ainda não falaram, né? Nada Se vão adicionar ou não O Oxeus Seria muito bom Mas, assim É só mesmo Especulação minha sobre Tá, galera? Então, agora Vamos falar da enquete Né? Do Como é que fala? Do Lune Mas eu também deixei O Nem Play Responde Aqui também Quem quiser Comentar no Nem Play Responde Fica à vontade Tá? Vou Devo fazer o vídeo amanhã Talvez Então Quem quiser comentar ainda hoje Poderá Seu comentário Ser respondido em vídeo Mas referente à enquete do Lune Eu perguntei, né? Sobre o Hype Porque eu fiz o vídeo Sobre o Lune também Que eu despertei ele E aí a galera Comentou aqui Despertei o Lune Estou curtindo 21% Né? Curtiu aí o Lune Não despertei o Lune E estava animado Em testar ele Então mais 20% Estou animado Em testar o Lune 27% Despertou o Lune E não curtiu E 32% Sem interesse No Lune A gente vê aqui Somando esses dois últimos aqui Vai dar 59% Então O desinteresse Do Lune Tá muito baixo Tá muito alto, né? Lembrando que esses 20% aqui Que ainda está animado Podem se tornar ainda Não gostou dele Então se a gente pegar 10, 10 Vai passar de mais 60% Da galera Não curtiu O Lune E eu realmente Não estou vendo Muitos Lunes No PVP Tá? Mas assim O Lune é um personagem Ok Não é tão ruim Eu achei ele razoável E seria isso Só pra vocês saberem Também como que está O hype aí Da galera Fechou? E É isso que nós temos Pro vídeo de hoje Espero muito que vocês Tenham curtido Espero não ter esquecido nada Hoje à noite Vai ter o Shura Divina E é meu veredito Sobre ele E também Hoje à tarde De duas às quatro Aguardo quem tiver Exponível Pra live Beleza De Duelos Galácticos Fuxo Oro Divino Hoje Vou ficar por aqui Até o próximo vídeo Valeu E fui Tchau Tchau